Fala meu amigo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rogério e hoje eu vim falar pra vocês aqui sobre esse curso aqui, o Vegas Bets, que é do Pedro Velasco, o cara é um expert em trader esportivo, um cara que tem todas as técnicas de entradas e sinais, um cara de sucesso que criou esse curso aqui, o Vegas Bets, pra vocês que querem ter sucesso nesse mercado financeiro, mercado trader esportivo. E esse curso aqui é um dos cursos mais completos que existe hoje no mercado trader, o Vegas Bets, o cara é fera, o cara manja mesmo, e pra você que tá interessado em alguma coisa que seja sólida, porque hoje nesse mercado existe muito cara picareta, muito falsificador, muito cara que monta um curso aí e não sabe nada, não entende nada, somente pra gente empurrar curso pra você aprender coisa nenhuma. Então, esse aqui é um curso que tem totalmente gabaritado, um curso que você vai conseguir ter resultados facilmente, porque você vai ter todos os sinais na sala de sinais que o Pedro vai passar pra você aqui, e você vai conseguir ter lucros incríveis utilizando os sinais deles. Ele já ajudou várias pessoas, vários amigos, 11 anos que ele tá nesse mercado, tem aqui alunos que já conseguiram muito lucrar nesse mercado aí de apostas esportivas, e você vai conseguir também, tá? Aí é totalmente fácil pra você que não sabe nada, é fácil você fazer as entradas, porque ele vai dar todos os lances pra você na sala de sinais, ele vai passar tudo mastigado pra você, tá? Então, você vai conseguir realizar aí operações financeiras no mercado esportivo muito facilmente, porque ele vai te pegar na mão e vai te passar aí todas as informações que você precisa, tá? Você vai conseguir adquirir o curso aí, basta você ter um e-mail e você vai receber o curso no teu e-mail, vai receber um aparato todo aí num grupo do Telegram que você vai participar, que vai receber todos os bônus lá, tá? Primeiramente, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link aqui desse site que eu tô navegando, que é o site do curso dele aí, do Pedro, tá? E você vai fazer tudo isso utilizando apenas o celular, se você quiser, tá? Ou tablet, ou computador, não importa o que você vai utilizar, mas você vai conseguir fazer todas as operações aí, desde que você tenha um celular, tá? Você vai receber o seu acesso no curso através da sua área de membros por e-mail, tá? Então, com esses dados você poderá acessar a área de membro e ter acesso a todo o conteúdo do curso, tá? Tudo completinho de como você vai conseguir receber todas as informações lá do grupo do Telegram, tá? Então, você não precisa ter conhecimento no mercado esportivo pra você acompanhar o grupo, tá? O treinamento foi construído numa linguagem muito simples e fácil, tá? De entendimento pra você que é iniciante no mercado de investimento, tá? Então, você vai conseguir muito resultados se utilizar certinho o que ele vai passar aqui pra você, tá? Então, eu fiz vídeo aqui pra mostrar pra vocês por dentro aqui do curso do Vegas Bets, tá? Pra você ver como que realmente você vai conseguir ter lucros incríveis utilizando esse curso aí, nesse mercado incrível, que é o mercado de apostas esportivas, um mercado que cresce muito aí no Brasil. Mas só tome cuidado aonde vocês vão atirir, com quem vocês vão adquirir, tá? Esses treinamentos, porque existem muito picareta, muito falsários aí, tá? Então, eu vou deixar aqui embaixo mesmo na descrição do vídeo também, no primeiro comentário, esse site que eu tô aqui, que é o site oficial do Vegas Bets, tá? Um abraço aí e até mais!